Arena Praia Clube em Uberlândia para o jogo entre Praia e Pato Futsal. O Pato saiu na frente na jogada de Duduzinho e Bob. Duduzinho limpou o goleiro e fez 1x0 o Pato. O Praia buscou reação. E no erro do Pato empatou. Tom para a cobrança do lateral e Torres desviou. O gol do Pato estava aberto. Empate do Praia, 1x1. Depois Fabinho acertou a trave. E a virada aconteceu no lançamento para Fabinho. Ele ajeitou e mandou para o gol, 2x1. Vantagem para os mineiros no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato tentou arriscar. O jogo ficou aberto com oportunidades para os dois lados. Até que no escanteio cobrado por Ian, Duduzinho mandou de primeira. Segundo dele, 2x2. Nos minutos finais, pressão do Praia. Mas o Pato aguentou até o apito final. Praia Clube 2, Pato Futsal 2, pela quinta rodada da Liga Nacional. E aí Bando E aí Obrigado.